Olá meninas, bem-vindas aqui ao canal do Diário do Batom. Eu sou Sofia Novaes de Paula, na minha versão movimento fundo de garrafa ou não há nada de errado comigo. Estegues, tudo em versão estegues. Eu, entretanto, quero agradecer imenso, mas de coração. E vocês não têm ideia, ao estado em que eu fiquei comovida com a vossa participação neste movimento, em que assumiam publicamente aquilo que vocês não gostavam no vosso corpo. Foi, assim, realmente uma... Eu não estava a contar com isso. Apesar de vocês me terem dado o apoio muito grande em relação aos óculos e por isso é que eu estou a fazer o vídeo com os óculos. Acho que não fazia sentido, depois de por tudo o que nós fizemos e por tudo o que nós passámos, eu estar agora sem óculos a fazer este vídeo e estou a fazer. Não é a melhor versão de mim mesma. Maquilhei-me um bocadinho, maquilhei-me um bocadinho hoje. Mas eu ainda acabei de acordar, porque ainda abri bem os olhos. Mas vocês não têm noção de como eu fiquei comovida realmente com a vossa participação, com o assumir de que não há nada de errado convosco. São apenas coisas que para nós podem não ser tão bonitas e que tornámos-las como uns defeitos. E na realidade até podem ter a sua graça, podem não fazer tão mal. e então há que realmente nós gostarmos daquilo que nós somos, da parte crua, da parte nua, daquilo que nós somos como a nossa verdade, a nossa realidade. E por isso é que eu assumi a minha identidade, a minha identidade, aquilo que eu sou. Porque pronto, ver mal não é um defeito, é um problema, que infelizmente se agravou nos últimos anos e que fez com que eu tivesse estes óculos fundo de garrafa. E pronto, infelizmente eu consigo, hoje em dia, consigo-me adaptar às lentes, apesar de não ser uma solução que possa ser definitiva, porque a minha graduação é muito avançada e as minhas lentes já não estão a conseguir suportar as diopterias que eu tenho. Por isso vamos torcer, vamos ver, mas não é para falar de mim que eu vim cá, é para falar de vocês, falar da vossa participação, da maneira como que vocês abriram também o coração e as vossas imagens, porque uma coisa sou eu a dar a cara, porque acabei por me habituar, outra coisa são vocês a alinharem nestas coisas. Eu espero que vos tenha feito bem ter essa participação. A mim fez, em todos os sentidos, e é clichê a pessoa dizer que têm sempre os melhores seguidores do mundo e eu, com toda a franqueza que tenho, isto é da luz. Isto é da luz. E eu tenho a certeza que sim, e vocês têm sido umas companheironas nestas minhas mudanças e nesta minha luta, porque apesar de ser uma mulher confiante, também tenho os meus espinhos e também tenho os meus medos e os meus receios. E se calhar a minha confiança acaba por... Se calhar a minha confiança acaba também por camuflar um bocadinho as minhas fragilidades que as tenho. Por isso, de coração, muito obrigada por terem aderido ao movimento de fundo de garrafa e não há nada de errado comigo. Hashtag. Vocês foram lindas e maravilhosas, super divertidas, para além de tudo, alinharam muito bem no sentido do humor que se deu à questão. E muito obrigada pelas vossas partilhas, muito obrigada pelo vosso apoio, pelo vosso carinho sempre em tudo o que faço. Tudo o que eu puder, tudo o que vocês quiserem partilhar comigo ou falar, sabem que podem. Eu às vezes espero que o controle das mensagens e um outro perde-se pelo caminho, mas por norma eu tento responder a toda a gente. A toda a gente. E pronto, olha, sou eu. Queria agradecer pessoalmente em vídeo e eu acabei ainda por não agradecer todas as pessoas, porque eu cliquei em todas as fotos e agradeci. Eu não tive tempo, coincidio com o evento da Mazda e três horas do dia tive-o a conduzir, por isso eu não tive tempo para ver todas as mensagens e clicar em todas as fotografias, mas vou fazê-lo, porque realmente o que vocês fizeram foi muito bom. Desde que as pessoas calinharam dos óculos, desde as pessoas calinharam dos pés, do peito e todos os pequenos pormenores que vocês partilharam. Um beijinho muito grande. Está a chover, por isso é que eu estou assim. Um beijinho muito grande. Tenham um fim de semana fantástico. E olha, sejam felizes da melhor maneira possível porque aceitem-se e gostem-se de mim, mas gostem de vocês porque nós somos únicos, exclusivos. Um beijinho grande. Já sabem que me podem seguir aqui no Facebook, no blog de ardebottom.com, no Instagram, no YouTube. Podem se inscrever no canal e seguir os meus vídeos mais tontos no Snapchat. Um beijinho. Tchau.